Primeiramente, eu quero que vocês aqui. É a união dentro do time. Quem tá ali tem que estar preparado. Esse é o meu sonho, é o que eu vou lá atrás, é o que eu quero pra mim. Pode ganhar 1 a 0. Se jogar mal, tem problema, pode ganhar. Pra ficar no time, vai ser o Rato. Vamos jogar vários golpes fixos. Beleza? Toma o mais barato, o mais liberdade pra sair, o Rato e o Silas. E não despeço a alimentação, mais um prazo pra uma vez. FUMA! 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 FUMA Apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro era na folhinha Forne de fases Contrimento, coias, como qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol A gente sabe que na noite o frio é quente e arde, eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol, fazendo todo mundo É pena, eu sei, amanhã já vai me ar, se a leite Que lá, bicho, boquete Complicar me perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro era na folhinha Mulher de fases Que lá, bicho, bicho A volta Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E colaborar com a equipe Estamos aí só procurar O curso de dirigente do AIU Sport Crew Vamos fazer confundo aí Pra levantar o esporte Deixar o Ager AIU Sport Crew em Facebook Aquele que estiver interessado em fazer parte Desse projeto, pode acessar lá E entrar em contato pela página mesmo Que vai ter um retorno aí legal Beleza galera? Tamo aí! O curso de dirigente do AIU Sport Crew